A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, a Semiagro, em parceria com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, iniciou o credenciamento de produtores rurais interessados em participar do Programa de Inseminação Artificial Mais Pecuária. Cada agricultor, cada proprietário que for beneficiado com o programa, ele terá no mínimo 10 e no máximo 20 animais com preenche confirmada. Isso é muito importante porque é uma quantidade para o produtor rural suficiente para que ele alavanque a sua produção, seja na qualidade do bovino para corte ou seja na produção de leite. Com certeza o produtor terá muito o que ganhar com esse programa. Segundo o secretário Cleverson Barbosa, o objetivo da ação é o melhoramento da qualidade genética do rebanho de bovino-cultura de leite e de corte de jaru, além de fomentar a agricultura familiar. Por isso que ele é destinado aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares. Esses agricultores que serão beneficiados, eles devem ter umas condições mínimas para serem beneficiários desse programa, tais como estrada de acesso para veículo, curral em boas condições, pasto que tenha condições de fazer a separação daqueles animais que vão receber o protocolo de inseminação, pastagem em boas condições que possam manter os animais a serem inseminados, nutridos em boas condições de saúde. Essas são algumas das condições mínimas que a secretaria vai avaliar para saber se aquele produtor pode receber esse beneficiamento. Muito importante ressaltar que o produtor que estiver apto não terá custo algum para aderir ao programa Mais Pecuária Brasil. Basta ele ter as condições adequadas na sua propriedade e nós cremos que a maioria dos produtores já mantém essas condições em sua propriedade, ou seja, o custo zero para o produtor. É um programa completamente financiado pela Conafer e Prefeitura Municipal de Jaru. Para o credenciamento, é necessário documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado, cópia de declaração de aptidão ao Pronaf, entre outros previstos no edital. A seleção se dará pelo cumprimento dos critérios estabelecidos. O cadastro teve início no dia 18 de maio e segue até o dia 16 de junho. A documentação poderá ser entregue de forma impressa ou na Semiagro, localizado na rua Otaviano Neto, no Setor 2, de segunda a sexta-feira, ou enviados em forma de PDF, através do e-mail semiagro.ro.gov.br. Aquele produtor que tem interesse em ser beneficiário do programa, ele deve protocolar os seus documentos pessoais, que são comprovante de endereço, documento pessoal com foto ou declaração de aptidão ao Pronaf, aqui na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do documento impresso ou através de documento em formato PDF online enviado ao nosso e-mail.